Você viu ontem aqui no Tem Notícias, centros de testagem e aconselhamento. O Tem Notícias volta daqui a pouco. Pois é, a TVT se preocupa com você até nos intervalos comerciais. Os acidentes nas estradas aumentam muito no período de férias. Por isso, tenha consciência e curta suas férias numa boa. E tem sempre uma informação importante para a sua segurança e também para o seu bem-estar. A prevenção começa dentro de casa, mas continua fora dela. São as ações sociais. Por mês, colocamos no ar mais de 4 mil chamadas. Ajude a salvar vidas. Doar sangue é um ato rápido e seguro. É através da TV que a campanha pode entrar dentro de todas as casas, assim, porque conversando é difícil, né? Então aí, até mesmo que a pessoa esteja lá no fundão, que tem uma TVzinha, ele fica por dentro do assunto. E com essas campanhas, nós mobilizamos as pessoas. O Cidade Limpa é um dos principais projetos comunitários do interior de São Paulo. Com o apoio das prefeituras, já recolheu mais de 140 toneladas de entulho. Além do trabalho feito de porta em porta, foram espalhadas pela cidade caçambas como esta, para que o morador deposite lá dentro o lixo para ser recolhido. Facilita que a gente não tem que pagar transporte para levar. O povo aqui não tem como carregar tudo isso aí, não tem recolhe. Para a gente é bom. De vez em quando é uma faxina, né? O programa Cidade Limpa, que a TVTEM promove, é um dos grandes programas de educação ambiental e de participação comunitária do Brasil, porque já beneficiou perto de 30 milhões de pessoas. Ajudando a comunidade, conscientizando, ajudando as cidades. É onde a gente vive, né? Que é no município. Saúde. Um trabalho levado a sério. O compromisso da TVTEM com a comunidade se transforma numa publicação anual. É o Balanço Social. O Balanço Social é um resumo de todas as ações sociais que a TVTEM realiza todo ano em benefício da comunidade. Por meio de reportagens, criando campanhas e eventos que visam a informação, a cultura e a conscientização das pessoas. A dengue é uma peste que veio no mundo para judiar de muita gente. Essas iniciativas são relevantes para o desenvolvimento das nossas cidades. O combate à dengue não pode parar. As datas comemorativas são a oportunidade para a TVTEM ficar bem perto da comunidade. A queima de fogos é um exemplo tradicionalíssimo. As famílias sempre estão juntas nesses eventos. A gente sente felicidade no olhar de cada uma dessas pessoas. A gente sente que as entidades trabalham cada vez muito mais fortemente, cada vez muito mais seriamente para conseguir bons resultados. E a gente está muito feliz e estimulado a continuar a fazer. No concurso de redação da TVTEM, ganham as escolas, os professores e principalmente os alunos. Mais de 700 mil estudantes já participaram do projeto. Praticando gentileza, tudo pode correr bem. O mundo seria outro, sem guerra, sem tristeza. Se todo mundo usasse, um pouco de gentileza. Achei a poesia um gênero textual legal, interessante para se trabalhar. Então eu participei. E na hora da diversão, que tal o maior campeonato de games do interior? O TEM Games mistura adrenalina e diversão. A disputa é sempre com os games mais irados. Guitar Hero, o esporte do momento, o UFC. E a paixão nacional, o futebol. Atletas virtuais dão lugar aos feras do salão. São 10 anos de bola rolando e muitos gols na Copa TVTEM de futsal. A Copa é realizada simultaneamente nas quatro emissoras da Rede TEM. A edição 2013 é especial porque marca os 10 anos da Copa TVTEM de futsal. Mais uma chance para novas equipes entrarem para a galeria dos campeões. Os vencedores de cada região disputam a Copa dos Campeões. A partida tem transmissão ao vivo aqui na TVTEM. Vai chutar para o gol, o que ele faz? O esporte também faz parte da juventude hoje. Tem que apoiar com certeza. O coral sobe ao palco. No repertório, a magia e o encanto de uma das datas mais especiais do ano é o Vozes de Natal. As apresentações valorizam os músicos e os corais do interior. O Estimacão é um evento dedicado ao melhor amigo do homem, com direito a diversão, dicas, atendimento veterinário e também adoção de animais. Um domingo de atividades que reúne cães de todos os tamanhos e estilos. Em todos os eventos da TVTEM existe uma preocupação social. Quem participa é convidado a colaborar. É o projeto Bem Legal que incentiva a doação de alimentos para instituições de caridade. Eventos pensados e planejados pela turma do marketing. No departamento comercial, profissionais vão analisar como e qual a hora certa para divulgar o seu produto. Todos os projetos da TVTEM são apresentados com antecedência para clientes e agências de publicidade. São eventos ligados à moda, imigração, sustentabilidade e muitos outros. Exclusividade para que o mercado possa conhecer e planejar os investimentos. Na verdade a gente realiza esses eventos já há muitos anos com o intuito de ser mais uma opção de lazer para todos os telespectadores que a gente atende. E para o mercado publicitário ser mais uma opção deles terem divulgadas as suas marcas. Você já se acostumou. O ano sempre começa com um clipe novo na programação. Um minuto de música e imagens que valorizam a força do nosso interior. E em 2013 o presente veio nas vozes de Chitãozinho e Chororó. Sob a regência do maestro João Carlos Martins. Orgulho do interior Que não para de crescer Muita paz e alegria Nossa festa é pra você Celebrando o sucesso Deste pouco de valor Deveu bem faz 10 anos Semeando o amor Música São 10 anos de cultura, lazer, esporte e cidadania Música Está sempre próximo da nossa comunidade Próximo do nosso povo Dos nossos costumes Das nossas cidades Isso sim é um compromisso da TV E é uma garantia de que sempre estaremos juntos Música Nós vamos continuar investindo em tecnologia E na formação de talentos Para o futuro Mas uma coisa Nós não vamos desistir nunca Vamos continuar fiscalizando as cidades Fazendo um jornalismo de vanguarda Auxiliando, colaborando com a população E apontando os eventuais defeitos Que uma cidade possa ter Para que as autoridades tomam providências A sociedade conta com a imprensa Conta com a televisão Só a televisão é que pode defender a sociedade E podem ter certeza que vamos continuar nessa linha Música E vem muito mais por aí Música Parabéns TVTEM Que prazer dar os parabéns para a TVTEM Prepare-se para uma surpresa Estamos preparando uma surpresa maravilhosa Para comemorar 10 anos da TVTEM Pois é, fiquem ligados aqui na TVTEM Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.